Estamos de volta com o nosso RTV Notícias desta quarta-feira, ontem no Baldeiro Rincão o prefeito Jairo Celui Custódio recebeu integrantes da imprensa, de outros municípios, representantes dos mais diversos segmentos, entidades esportivas, enfim, aqueles que participaram de alguma maneira na organização de eventos e durante essa temporada, aqueles que criaram eventos para o Baldeiro Rincão. E hoje a gente recebe o prefeito aqui, obrigado pela presença aqui, prefeito Jairo Custódio. Foi uma avaliação, foi um balanço da temporada, né? Boa tarde. Boa tarde, João, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Na verdade, todos esses dois últimos anos a gente tem feito, depois de encerramento da temporada de verão, sempre se faz uma avaliação com um grupo de pessoas que participaram dos eventos do Rincão, que foram parceiros da administração municipal, então ontem compareceu um grupo de pessoas, onde a gente sempre faz a discussão e ouvindo eles, também sugestões para a próxima temporada. Eu ouvi ontem várias pessoas, inclusive nós temos as imagens, Sandro, se você puder rodar de novo depois de fundo aqui as imagens, interessante. A gente ouviu ontem muita gente falando sobre a temporada, mas qual é a sua avaliação, prefeito? Como é que o prefeito Jairo Custódio avalia? Eu vejo que foi positiva, né? Tudo aquilo que a gente planejou, desde a questão da segurança, da organização dos eventos, né? O carnaval, que foi um sucesso, os shows nacionais que tivemos no Rincão, os eventos da Orla, tudo muito bem, com poucas pessoas que nós temos sempre, com um grupo de pessoas muito reduzido ainda no nosso governo, mas sempre com muita organização de todos, certo? Para que pudesse acontecer, para que as pessoas que estiveram no Rincão pudessem aproveitar aqueles momentos que estão ali, todos os eventos que esteve no Rincão. Então, eu acredito que foi muito positivo, porque o clima foi bom, foi favorável a tudo, e o número de pessoas no Rincão superou toda a expectativa no Balneário. Então, eu acredito que foi positivo na nossa avaliação, mas claro que sempre fizemos essa avaliação com outras pessoas junto, para nós poder ouvir aí a avaliação toda da temporada. O calçadão foi a cereja do bolo, né? O calçadão, sem dúvida, né, eu estava colocando agora para você há pouco, né, nós temos praticamente quase em abril, agora final de semana, o calçadão estava, muitas pessoas, né, de toda a região, perguntando para algumas pessoas de onde que eram, se tinham casa ali, não, não temos casa, mas íamos passar aqui o final de semana, aqui no calçadão. Foi um diferencial para o nosso balneário, né, o Balneário Rincão, com essa obra importante para a cidade, que mudou, né, as pessoas que lá visitaram sentiram a mudança no nosso balneário. E estamos preparando mais, João, a questão da infraestrutura da cidade que vai, a mobilidade próximo ao calçadão, algumas ruas que vão ser, teve modificações agora na baixa temporada até chegar à próxima. Pois é, o que que precisa ser feito? O que que, onde é que o senhor foca nesse momento? Nós, desde quando assumimos o governo, nós focamos muito na questão da infraestrutura da cidade, certo? Está ali o calçadão, né, que foi essa primeira etapa agora, né, toda essa parte central do Rincão, como também, claro, nós temos deixando nossos bairros de volta, o Balneário Barra Velha, né, hoje está a viabilidade da estrada toda pavimentada também para chegar àquele local, mas o Rincão eu vejo que esse momento ainda nós temos que mais um ano ainda fortalecer bem a questão da infraestrutura da cidade, certo? Para atrair os investidores no Rincão, para atrair um bom hotel para a cidade, bons restaurantes que nós temos lá, nós temos que atrair mais também, para oferecer condições a todos aqueles que vêm visitar a nossa praia. E o que que é hoje a atividade? Porque nós temos o Balneário Rincão voltado para quem vai para o Balneário Rincão, ou até mesmo para quem mora no Balneário Rincão. O senhor acredita, inclusive, aliás, deixa eu uma curiosidade. O senhor acha que vai aumentar o número de pessoas que têm casa em Criciúma aí no Rincão, mas que estende por conta do que tem hoje, acaba ficando mais tempo no Rincão? Temos visto muitas pessoas colocando para a gente que vão passar a morar no Rincão, certo? Nessas duas temporadas, essa temporada agora, a facilidade da Via Rápida também aqui a chegar a Criciúma, tudo isso ajudou nessa situação toda hoje da nossa praia. Mas eu acredito que muitas pessoas vão ficar morando lá no Rincão e o número de pessoas que vão visitar o Rincão, que visitam hoje o Rincão, que vão voltar outras vezes depois do que viram essa temporada. E a questão do aquele que vai para o Balneário Rincão para descansar ou para ter uma vida a beira-mar, mas nós temos também a população, o chamado nativo da praia. Nem sempre são nativos, mas que estão morando, que moram os 365 dias do ano. Qual é o tipo de preocupação que o senhor foca agora na gestão para esse público? Nós temos também, nós agora iniciamos, terminou a temporada, essas duas semanas nós temos com o orçamento comunitário, nós estamos ouvindo as nossas comunidades todas, terminou a temporada com todos os eventos, tudo o que aconteceu agora e voltamos para os nossos bairros da cidade, onde estamos aí ouvindo e elegendo as prioridades que vão acontecer agora em cada localidade do Balneário Rincão, todos os bairros. Certo. Com relação ao restante do Calçadão, nós temos um trecho do Calçadão. Agora tem uma nova etapa do Calçadão. Como é que está isso? Nós temos que o projeto está bem encaminhado, né? A primeira etapa foi em torno de 900 metros. Nós agora vamos, temos que mais um quilômetro e 50 que vai da rua Rio de Janeiro, aqui próximo ao Arrui até a plataforma. Está praticamente o projeto pronto para lançar a licitação e o nosso projeto é até o final do ano, até novembro, está pronto também aquela segunda etapa do Calçadão. É maior, inclusive, do que essa etapa que está agora? Maior do que essa etapa que estão agora. Certo. E ela já tem tal processo de licitação? Não, ela já está em processo ainda do projeto adequando algumas situações que nós resolvemos mudar algumas situações. Então, a nossa engenharia, nós todos, o pessoal dos projetos estão preparando a última etapa, eu acho que nos próximos 15 dias nós devemos lançar a licitação da obra. Dinheiro de onde para isso? O recurso está todo garantido, certo? Deve custar em torno de 2 milhões e meio essa segunda etapa, mas todos os recursos garantidos para a conclusão da obra. O senhor falou agora há pouco de um investimento, por exemplo, um motelme. Parece que isso é a unanimidade que o Balderon Rincão precisa. Houve um pedido ontem à noite, inclusive, de quem realiza eventos. Eles querem ter lugar para ficar no Balderon Rincão. Existe algum contato nesse sentido? Todos ontem, a sugestão maior é que teve que pudesse ter o contato para trazer um hotel para o Rincão, dois, aquilo que possa as pessoas virem de fora também, principalmente nos eventos. O evento de moto que tivemos no Rincão, muitas pessoas vieram para ali e sentirem a falta de um local para ficarem. Claro que teve as casas para alugarem, alugaram algumas casas também no Rincão. Mas nós estamos trabalhando forte nessa parte também, nos contatos, para que possamos ter um investidor que possa vir a colocar o hotel lá no Rincão. É claro que isso vai acontecer, eu acredito, ao natural. Com as mudanças que está havendo na infraestrutura, com as pessoas visitando o Rincão, a gente está vendo uma grande mudança. Isso vai acontecer ao natural, a pessoa para vir colocar lá esse empreendimento no Rincão. Muito bem. De fato, ontem o Ney foi muito feliz, agora na abertura do programa, quando ele disse, é difícil da gente ver isso, só elogios, só houve elogios, não houve críticas. E a gente procura, foram dados exemplos, dados a segurança, que funcionou, esse é um aspecto importante. O Balneário Rincão sempre teve, havia problemas com isso nos eventos. E inclusive a segurança foi perfeita. Até nisso está resolvido. Isso foi um ponto forte nosso também, não só na alta temporada agora, nos eventos, mas na baixa temporada também, estamos trabalhando muito nessa questão. Mas os shows nacionais que fizemos, é gratuito para todos, shows abertos, sem nenhum problema. O carnaval regional, conseguimos regionalizar o carnaval com os municípios, aumentou mais o município que participou nessas noites de carnaval no Rincão. Tudo com muita segurança, a polícia militar fez o serviço extraordinário no Rincão, o bombeiro, a polícia civil, com uma parceria forte com a administração, onde conseguimos fazer todos os eventos sem problema nenhum na questão da segurança. Prefeito, muito obrigado, parabéns de fato. Só a RTV também esteve lá, transmitindo ao vivo, assim como outros colegas e outros veículos participando. E foi realmente fantástica essa temporada. Parabéns, obrigado pela presença aqui conosco. Obrigado, João, e bom dia a todos.